Houve algum problema aqui com a linha telefônica que, por sua vez, já foi restabelecido de acordo com informações aqui na nossa produção. Vamos ouvir o José Paulo. José Paulo, bom dia. Bom dia, Paulo. É um prazer ouvi-lo aqui no nosso programa. Igualmente, eu que agradeço a oportunidade. Imagina, eu acho que vocês da Varig tinham que ter muito mais voz, viu? Ah, obrigado, mas você tá dando essa voz a nós. Ah, mas o nosso espaço, convenhamos, ele é importante, mas limitado, não é? Mas não tem problema. Qualquer espaço que nós possamos ter, Paulo, vai ser muito importante pra nós. Inclusive, agora há pouco, dia 12, o jornalista Ricardo Boechat, do programa Band News, fez uma excelente matéria sobre o problema do Aeros, dos aposentados, dos pensionistas, do Aeros e da Varim. Eu quero agradecer, através do seu programa, ao jornalista Ricardo Boechat, por ter dado essa oportunidade a todos nós, pelas palavras dele, de nos defender e pedir por nós que o programa Band News. Pois é, e queria que o senhor colocasse aqui um pouco desses inúmeros problemas que a turma do Aeros vem sofrendo. O Aeros, em primeiro lugar, é o fundo de pensão que agrega não somente os trabalhadores da Varig, mas também de outras empresas aéreas, não é isso? O Aeros foi fundado em 1982. A Varig foi uma das fundadoras, né? Uma das principais fundadoras, né? Ela vem desde 1982. Então, e hoje tem várias empresas, TransBrasil, que também está em problema também, caríssimo, como nós. O que acontece, Paulo, é que atualmente os planos que estão em liquidação é o plano da Varig, os dois planos, plano 1 e plano 2, o plano da TransBrasil também, parece que é da InterBrasil. Então, as outras patrocinadoras que estão dentro do Aeros continuam, mesmo que esteja com intervenção, o Aeros, com intervenção, desde o dia 12 de abril de 2006. Mas as outras patrocinadoras estão lá funcionando, as pessoas estão recebendo o seu dinheiro direitinho. Agora, nós, principalmente nós da Varig, estamos achando, desde o dia 12 de abril de 2006, um terrenque. Nós estamos passando muitas cidades. Quer dizer, cada ano que passa, vai fazer três anos agora, Paulo, dia 12 de abril de 2009, que hoje é intervenção. E vocês, nesse período, não recebem nenhuma complementação ao benefício que o NSF lhes paga? O NSF paga normalmente a nós. E a complementação? A complementação seria do Aeros, que a maioria pagou durante muitos anos, foi descontada diretamente no contra-cheque. Para quê? Nós teríamos uma previdência privada, para poder garantir a nós uma aposentadoria mais digna. Infelizmente, no dia 12 de abril de 2006, há três, quase três anos atrás, houve essa intervenção. E não só a intervenção, houve a liquidação dos planos Aeros 1, Varig, Aeros 2, Varig. Então, cada dia que passa, o dinheiro vai diminuindo, você vê, em março de 2006, eu recebia, bruto, 2.400 e poucos reais. Aí se contava, né, filando de saúde, imposto de renda, eu ainda recebia a liquida, 1.600, 1.700. Com o meu salário do NSF, e mais o salário da minha mulher, nós vivíamos tranquilamente. Inclusive, eu tinha um empréstimo no Aeros, que estava pagando um boitinho. Aí, a partir do dia 12 de abril de 2006, começou a diminuir, 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 diminuir. Ou seja, o benefício continuou sendo pago, porém com valor muito aquém do duvido. Veja só, eu estou recebendo atualmente, Paulo, 846 reais, e a partir de fevereiro deste ano, agora de 2009, o plano 1. O plano 1, o plano 1, o plano 1, o plano que fundou a Aeros, e o da Vale. Eu vou receber menos 30%, todos nós, no plano 1, a partir de fevereiro, quando vier o pagamento em março, vamos receber menos 30%, então vai ser 846. Você bota 30% a menos, são 200 de 500 reais a menos, quer dizer, vai ser 500 de qualquer vez. Quer dizer, eu não tenho mais trânsito de saúde, entendeu? Mas para a maioria das pessoas, todos nós, do Aeros, que estão no Vale, 1 ou 2, estão perdendo o trânsito de saúde. Muita gente já vendeu seus bens, e o pior, Paulo, não é só nós que os aposentados, eu não posso falar de nós. Eu tenho que falar uns demitidos da Vale, que perderam o seu Aeros, botaram o dinheiro aí, 500 do Aeros, que não tem mais um custão aberto. Por isso, Paulo, eu estou aproveitando o seu programa, eu vou fazer um grande pedido aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que prometeram, agora, a partir do recesso, quando terminar o recesso, que passam uma... como é que eu digo? Eles vão julgar... Aprestem o julgamento. Aprestem o julgamento, porque eles vão... O julgamento é relativo a uma dívida do governo... É uma área que vem desde o 76, como houve o plano cruzado... Isso. Quando o plano cruzado... Fazer uma dívida do governo com a empresa Varig. É... É uma... Só que a empresa Varig deve para a Aeros também, né? Isso, a Varig deve para o governo, o governo deve para a Varig. Tanto que no dia 11 de abril de 2006, duzentos e poucos trabalhadores da Varig Fretaram um avião, as associações de tripulantes, de pilotos, de policiais, de mecânicos de voo, Conseguiram fretar um avião para que duzentas e poucas pessoas, Foi um MD-11, se eu não me engano, eu não fui, eu fui no Rio. Então, foram a Brasília pedir uma audiência com o excelentíssimo presidente da República, João Luiz de Márcio da Silva. E ele não nos recebeu. Inclusive, agora, na reportagem do Ricardo Boixá, Ele diz, não, e a verdade, virou as costas para os trabalhadores da Varig. Foi de ali, Paulo. A dívida, em abril de 2006, Entre a Aeros, a Varig e o governo, Era de quatro bilhões e meio. Quatro bilhões. Podia ter feito uma cento de contas, Não o fizeram, não. Ele nem recebeu. E no dia seguinte, no dia 12 de abril, A Secretaria de Previdência Complementar, Que fiscaliza todos os fundos de pensão privados brasileiros, E, afinal, se tiver, tem um batalho estatal também e tudo, Ela simplesmente foi lá, interviu e liquidou. Intervenção era necessário, Paulo. Vai com uma intervenção para que se saneasse o problema. Agora, interviu e, na mesma hora, liquidou, Deixando milhares de aposentados e, principalmente, Suas respectivas famílias e mais uns demitidos, Coitados da Varig foram demitidos, Nem tentou, perderam tudo que tinha lá, Paulo. É um crime que leva na pátria. Como diz o excelentíssimo deputado estadual, O nobre deputado Paulo Ramos, Que nos recebeu, que foi o presidente da CPI da Varig, Que ocorreu em 2007, Terminou no começo de 2008, Ele diz, É um crime de lesa pátria, O que esse governo, Que se diz dos trabalhadores, Tem com os trabalhadores na vaga. Então, nós estamos passando a necessidade, Em vez de morrer, Tudo bem, Paulo, Morrer, todos nós vamos morrer um dia. Eu vi um amigo, Paulo, Que a filha dele, Quando ele morreu, E caminhou na vaga, Ela foi na doença, Ela escreveu por e-mail, Olha, meu pai estava doente, Mas o meu pai também, Ele apressou a morte dele, E a tristeza que ele fez, A situação dele, E a tristeza de viver a situação dos amigos dele. O caso do pessoal, As pessoas estão deprimidas, Pegando doenças, Olha, só para terminar, Se eu puder falar uma coisa, Eu tenho um senhor, Um Porto Alegre, Chamado, Seu Valdir Abreu, Que é um funcionário da VARB, Com 80 anos, Isso ele falou, Documento, Vamos passando, Uma entrevista que ele deu para o jornal, Zero Hora de Porto Alegre, Com o jornalista Alexandre Sainz, Ele deu uma reportagem, Falou, Não tem 80 anos, Você está com 81 agora, E é o que acontece, Ele se chamou 44 anos da VARB, E hoje, Daquele dia lá, Quando ele deu a reportagem de 2002, Ele disse o seguinte, Eu recebia 3.500 reais, De benefícios do Aero, Não tem que dizer a você, Paulo, Que é um benefício completo, Que é fruto, Mas é de fruto, E areia, Sim, E sabe como ele estava recebendo, No começo, No ano passado, Só de benefícios, Sim, Mas caiu, Faz um papo, Não falta da nova ideia, Ele ganhava somente 109 reais, Que loucura, Como ele, Quer dizer, Com quem é que acontece, E o governo poderia ter feito, Justamente, Uma operação, Para preservar a VARB, Infelizmente, Infelizmente, O governo, Tirou as costas para a VARB, Inclusive, O governo, Tindo dos trabalhadores, Que ironia, Que ironia, Que ironia, E um governo, Que deu mais importância, Ao banco voto anetino, Do que propriamente a VARB, Não é, José Paulo? O governo, Agora, Dependimento, Receber uma foto de dinheiro, De 4 bilhões e meio, 4,9 milhões, José Paulo? 5 bilhões, Então, E nós, Que precisamos, Olha, Inclusive, Lernar, Que seja a dita, O ex-presidente do BNDES, O senhor Carlos Lessa, É, O ex-presidente do BNDES, Nós acompanhamos isso, Ele pediu, Ao Paloc, Uma autorização, Para emprestar, Um empréstimo do Ponte, Que fez 100 milhões de reais, O senhor Antônio Paloc, Na época, De que o senhor, Temos de apresentar, O SN, Quer dizer, A VARB, José Paulo, Eu estou com o meu tempo, Aqui, Esperado na rádio, Mas agradeço muito, E nós estamos, Nesta luta aí, Com vocês, Tá bom, Forte abraço, Bom dia, Obrigado, Agradeço a Sandra, E agradeço a vocês, Homens, De todos os deputados, E por favor, Da VARB, E da família, Nós é que agradecemos a vocês, Um abraço, Um abraço, E um bom dia, Bem, E um abraço, Um abraço, Um abraço, E um abraço, Obrigado.